Meu nome é Carlos Alberto Medeiros e este é mais um programa Coutinho e Resenha. Nosso tema de hoje é o cinema nacional, especialmente no que se refere à produção de filmes de baixo orçamento, o chamado cinema independente. E nosso convidado tem uma imensa e exitosa experiência na área. O cinema é uma arte coletiva, então eu acredito muito no grupo, na parceria, no cooperativo, no cooperativismo. Então eu uso isso desde sempre nos meus filmes, desde quando eu comecei a fazer meus curtas, quando eu me junto com o pessoal do Nós do Morro, lá no Vidigal, por exemplo. Nós do Morro tinham ótimos atores, tinham ótimos roteiros, mas eles não eram bons produtores. Eu era um bom produtor que não tinha atores e que não tinha roteiros. Então assim, sozinho, a gente não conseguia fazer filme. Quando a gente se juntou, a gente supriu o ponto fraco do outro e a gente ficou fortalecido. E a partir daí a gente começou a fazer vários filmes. Eu me sinto uma pessoa que... um lutador dentro dessa área cultural, né? De você sonhar, você querer fazer cinema no Brasil, querer fazer um cinema que não dá dinheiro, que é difícil de conseguir patrocínio. Independente de todas essas dificuldades, continuar seguindo e encontrando, a partir daí, caminhos independentes, caminhos diferenciados para conseguir superar essa diversidade. Por exemplo, o meu problema era fazer filme inicialmente. Eu aprendi a fazer filme com pouco dinheiro. Depois o problema seguinte era como passar esses filmes para as pessoas, como mostrar esses filmes. Aí eu resolvi abrir uma distribuidora também. E aonde passar esses filmes? Aí eu resolvi abrir o Cine Clubes, essa sala de cinema que eu estou para abrir. Então assim, a partir das dificuldades que eu vou tendo, que eu vou encontrando, eu vou tentando achar soluções para isso também. Nosso convidado de hoje, Cavi Borges, começou como alocadora de vídeos, daí passando a diretor, roteirista e produtor cinematográfico com mais de 250 filmes nas costas. Antes disso foi judoca e só não participou das Olimpíadas de Atlanta e Sidney em função de duas graves contusões. Cavi, como é que foi isso, sair do judô para o cinema? Então, na verdade, eu sempre fui empreendedor. O judô, na época que eu fazia judô, não tinha patrocínios. Então eu sempre vendia camisa nas competições judô, trazia kimonos do Japão. Já tive uma equipe de som também, discotequei também as festinhas aqui em Laranjeiras. E sempre dava o meu jeito para conseguir minha grana. Que tipo de som? Cara, já toquei muito house. Quem me influenciou muito era o Memê, né? Eu ouvia muito na rádio Cidade o programa do Memê. Então eu tocava aquele tipo de música ali, meio house music. Era um pouco anos 90 isso. E aí fazia judô também, né? Conseguia grana dessas coisas para pagar minhas viagens para fora de judô. Porque no judô profissional, quer dizer, no judô competitivo, você tem que viajar muito, né? Eu não tinha patrocínio. Então eu tinha que conseguir grana para me pagar minhas viagens para o Japão, para a França. E eu ficava sempre inventando coisas para conseguir essa grana. E aí, em 96, uma semana da viagem, eu quebrei a costela num treino. E aí não pude viajar. E aí tive a ideia maluca de abrir uma locadora. Ia ser uma locadora só de filme de luta. Que era o que eu entendia. Eu não entendia nada de cinema. Sobre o filme do Bruce Lee. Ficava na Cobal do Maitá. Ainda fica, né? Ainda existe até hoje. A minha mãe tinha uma lojinha lá fechada. E ela ficou com pena de mim. E falou assim, pô, você não quer abrir um negócio lá, vender suas camisas de judô lá, vender seus kimonos? Aí eu tive essa ideia. Falei, pô, não existe nenhuma locadora de filme de luta. De repente pode ser um diferencial. Mas aí, graças a Deus, acabou que... Eu demorei um ano pra abrir a locadora, porque eu mesmo tive que tirar as documentações, desalvarar e tudo. E nesse um ano eu percebi que como locadora de lutas não ia dar muito certo. E a Cobal do Maitá era muito frequentada por artistas, né? O pessoal de... Muitas produtoras de cinema ali próximas. E eu comecei a perceber que trabalhar com esse tipo de filme assim mais de arte, né? Filmes europeus, filmes brasileiros, mais cult. Poderia ser um caminho diferencial, assim. Uma coisa que não tinha muito ainda rolando. Foi o que eu acabei fazendo. E eu acabei conhecendo o cinema com os próprios clientes. Eles iam lá pedir os filmes. Eu não conhecia, anotava, pesquisava. E fui aprendendo aí. Até hoje estou aprendendo. Aquela coisa de Vitório de Sica, Rossellini, Pasolini, Profô, Godard, era isso. Exatamente. Eram diretores que eu nunca tinha ouvido falar. Inclusive, eu achava chatíssimos. Eu fui assistir o primeiro filme do Godard. Falei, pô, não é possível que o pessoal ache isso genial. É chato pra caramba. Mas é isso. Quando você não conhece, né? Quando você não conhece, uma coisa tendência é você não gostar, né? E eu estava acostumado com filmes americanos, com televisão. Então, demorei um tempo, assim, para ir me acostumando. Eu fui vendo uma vez, duas vezes, três vezes. Fui pesquisando, fui estudando. E, aos poucos, eu fui me adaptando e descobrindo esse novo cinema, né? Um cinema mais lento, preto e branco. Às vezes, a história não está muito bem explicada. Às vezes, não tem nem fim a história. Hoje em dia, eu adoro, assim. Mas é isso. Eu acho que qualquer coisa, né? Até ser DJ, né? Você precisa... Conhecendo a música, né? Você precisa abrir a sua cabeça, né? Foi isso que foi acontecendo comigo na própria locadora. A locadora foi a minha escola. Mas você continuou hoje no judô, né? Sim, então. Aí, nesse momento, eu comecei a fazer as duas coisas, né? Tinha o judô e a locadora. Quatro anos se passaram. E aí, mais uma vez, eu tive chance de ir para Sydney, né? Em 2000. E aí, também... Fiquei um mês no Japão treinando. No último dia, no último treino, o japonês caiu no meu joelho. Eu rompi os dois ligamentos cruzados. E aí, de novo, não pude ir. E fiquei um ano sem poder andar direito, né? E aí, tive a ideia de abrir um cineclube, um cinema do lado da minha locadora. Tinha uma lojinha lá abandonada. Eu botei um projetor de vídeo, botei umas cadeiras e comecei a fazer mostras de filmes. Esse momento foi importantíssimo, porque foi com essas mostras que eu comecei a atrair mesmo as pessoas que não conheciam a minha locadora lá para Cobal. E foi quando a cabide começou a dar uma bombada. E cada vez mais o judô ia caindo e a locadora ia crescendo, né? E acabou sendo uma transição natural. Eu já estava ficando velho. No esporte competitivo, 30 anos você já está velho, né? Duas vezes que eu tive chance de ir para a Olimpíada, eu não fui. Dificilmente era uma terceira vez. E aí, eu resolvi focar a locadora, o cineclube, e a partir daí eu comecei a me envolver mais com o cinema. Ou seja, Kavi, parece que tem uma coisa de destino nisso, te empurrando... Total. Te empurrando numa direção, para fora de uma... É isso. Todos os problemas que deram no judô acarretou numa coisa boa no cinema, né? Na hora que você se machuca, você não entende, você fica chateado. Pô, como é que aconteceu isso comigo? Pô, a vida inteira esperando por esse momento. Na hora que eu vou conseguir, me machuco duas vezes. Hoje, olhando para trás, eu até... Vou te falar que eu até agradeço, assim, que a minha vida hoje com o cinema... O cinema não tem idade, né? Quanto mais velho, melhor. A possibilidade também de eu me dar bem, assim, e viver de cinema é muito mais fácil do que do judô. E hoje em dia eu estou voltando ao judô, fazendo filmes de judô. Não mais lutando. Na verdade, você foi como um pouquinho empurrado. Agora, você chega... Você relatou aí como é que você chegou aos grandes nomes, aos grandes diretores do cinema internacional, sobretudo do cinema europeu. E aos grandes diretores brasileiros, foi na mesma época também? Então, teve uma história bem legal, cara. Quando eu fui abrir a locadora, assim, naquele momento ali que eu estava decidindo como é que a locadora ia ser, se ia ser mesmo de filme de arte, se não ia... Todo mundo falava que o cinema brasileiro não alugava, que o cinema brasileiro era ruim, e que a qualidade era ruim. E aí, eu fui ver dois filmes brasileiros, que foi o Central do Brasil e o Baile Perfumado, um filme pernambucano. Quando eu vi esses dois filmes, eu saí tão impactado, que eu falei, cara, o cinema brasileiro é muito bom, sim, e eu tenho que especializar a Cavidio em cinema brasileiro, porque as pessoas têm que conhecer esse cinema. As pessoas não conhecem o cinema brasileiro. Para falar que o cinema brasileiro é ruim, é porque elas não conhecem. E a partir desses dois filmes, eu falei, vou especializar a Cavidio em cinema nacional. E a partir daí, eu comecei a comprar vários filmes brasileiros. As locadoras iam fechando, eu ia lá, garimpava, pegava os filmes brasileiros, que o pessoal não ligava. E hoje em dia a Cavidio tem mais de 5 mil filmes brasileiros lá em DVDs, em uma nossa círcula curta, documentário, animação, tem de tudo. Especializada. Agora, de dono de locadora, de vídeos, de filmes, a produzir filmes. O primeiro foi aquele em que você faz, fazendo trabalho no aparelho, passa para a internet. Foi esse o primeiro filme? Não. O primeiro filme, na verdade, foi assim. Eu comecei a... Os estudantes de cinema começaram a frequentar a minha locadora. E eu comecei a namorar uma garota que fazia faculdade na Estácio de Sá. E aí eu comecei a ir nas filmagens que ela fazia, que ela participava, era sempre no final de semana, eu acabava indo para lá para fazer companhia para ela. E comecei a observar e, sem querer, eu comecei a ajudar as pessoas. Comecei a conseguir comida nos restaurantes da Cobal. Eu trouxe uma câmera digital do Japão, eu emprestava para as pessoas. Eu deixava as pessoas pegarem filmes de graça lá na minha locadora para estudar os personagens. Quando eu me dei conta, eu estava produzindo filmes. E comecei a ajudar uma série de filmes estudantis, da galera da Estácio. Foi quando um dia, numa mesa de bar, eu comentei que tinha acontecido uma coisa engraçada comigo. Eu corria todo dia nas paineiras ali no Morro do Cristo e um dia um carro começou a me perseguir. E eu fiquei desesperado achando que podia ser um assaltante, um traficante ou um cara dando em cima de mim, não sei. E aí eu comecei a imaginar várias histórias. Aí chegou lá em cima, o carro foi embora, eu virei, nunca soube exatamente o que houve, mas eu achava que aquilo lhe dava uma história, um curta. E aí eu comentei isso na mesa com meus amigos, que eu tinha ajudado, e eles falaram assim, não, a gente vai te ajudar a fazer esse filme. Eu falei assim, pô, mas eu não sei mexer em câmera. Aí ele falou assim, pô, não precisa saber mexer em câmera, mas tem um fotógrafo aqui, mas eu não entendo de direção de arte, mas temos uma diretora de arte aqui para te ajudar. Resumindo, eles falaram que eu não precisava saber de nada, que só precisava saber contar a minha história, e eles iam me ajudar a fazer. E aí eu acreditei e fizemos. Foi um filme chamado Sem Saída, tem no YouTube, é bem tosco assim, mas é engraçado. É um cara correndo sendo perseguido pelo carro. Fala, desculpa. Partida aí, qual foi a sequência? Então, aí eu fui chamado para registrar um documentário, um evento que ia ter na Rocinha, que era a comemoração de nove anos do GBCR, Grupo de Break Consciente da Rocinha. Ia ter um evento lá na quadra da Rocinha e eu fui lá filmar e fiz esse documentário. Inclusive, ali que eu encontrei o pessoal black também estava lá, o Nino Brown estava lá, tinha o pessoal de São Paulo dançando lá. Eu fiz esse documentário chamado Sou Rocinha Hip Hop. Foi o meu segundo filme, meu primeiro documentário. A partir daí, eu comecei a... Eu produzia mais filmes de outras pessoas do que fazia os meus. Ainda não me levava muito a sério como diretor. Eu era o mais produtor, eu ajudava as pessoas. E aí, eu fui fazendo aos poucos os meus filmes. Depois de um tempo que eu decidi dirigir os meus filmes e me dedicar mais aos meus. Mas, inicialmente, eu... Eu me associei ao pessoal do Vidigal, lá do Nós do Morro. Foi também um momento importante da minha carreira. Lá, eles eram ótimos roteiristas, tinham muitas histórias para contar, experiências de família, do cotidiano, e eram ótimos atores e eram péssimos produtores. Já eu, eu era o ótimo produtor, péssimo roteirista e não conhecia muitos atores. Separado, a gente não conseguia filmar. Quando a gente se junta, aí a coisa acontece. A gente começa a filmar um filme atrás do outro. Luciano Vidigal foi o primeiro filme que eu produzi lá, chamado Neguinho e Kika, conta a história do irmão dele, que era extraficante. E foi muito legal. E depois eu produzi outros filmes e a gente não parou mais. Até hoje, a gente é parceiro, tá fazendo sempre, eu produzo os filmes dele, ele atua nos meus filmes, a gente dirige filmes juntos. Nós do Morro e a Cabilde viraram grandes parceiros desde esse início lá. Isso, até hoje, eu sigo esse caminho. Eu sempre sou um cara que me associo a pessoas. Eu acho que, juntos, somos mais fortes. Sozinho, a gente não consegue fazer nada. Ainda mais no baixo orçamento. Eu falo que quanto menos dinheiro, mais parceiros a gente precisa ter. É isso que eu faço até hoje. E, novamente, nesse caso, o destino te levou numa direção que foi a de se debruçar sobre as chamadas comunidades, as favelas, as áreas mais pobres da cidade. Você começa por aí. Gostando da riqueza, da cultura dessas comunidades. Então, foi essa galera que eu me identifiquei. Engraçado que o cinema é grupo, é time. Eu fiz faculdade de cinema depois na Estácio, mas não me identifiquei com a galera de lá. Apesar de eu não ser da favela, apesar de eu não ser negro, sou da classe média alta, a galera que eu me identifiquei, que eu me senti mesmo fazendo parte, era a galera da favela. E isso foi uma coisa natural. Não sei por quê. Eu acho que essa coletividade está mais forte nesses lugares. E, até hoje, eu trabalho com eles direto. Cabinho, a nossa conversa está excelente. Nós temos que fazer um intervalo e, daqui a pouquinho, voltamos para o nosso segundo bloco. Cabinho, você já dirigiu 14 longas e 43 curtas, pelo registro que a gente tem, além de produzir mais de 200 filmes. Como é essa experiência tão ampla do cinema? Então, eu sou um cara meio obsessivo, um cara meio compulsivo. E eu acredito muito no cinema, que você aprende cinema fazendo cinema. eu fiz faculdade de cinema, mas aonde eu aprendi mesmo foi no set de filmagem, foi ali filmando com os atores. E aí, eu uso isso como aprendizado. Eu acho que cada filme que eu faço, eu evoluo um pouquinho. Eu experimento um jeito diferente de filmar, de finalizar, de contar uma história. Então, cada filme que eu faço, eu vejo como um aprendizado. isso eu acho que eu trago do judô. O judô, meu mestre falava assim, que você só conseguia aprender uma queda depois que você repetisse ela 100 mil vezes. Talvez eu só aprenda a fazer um filme bom mesmo quando eu fizer, sei lá, 500 filmes. Não sei. Está chegando lá. Muita coisa de aprender fazendo. Vida de balconista que teve essa trajetória do celular para série de internet, para longa-letragem. Fala para a gente sobre isso. Isso foi uma coisa que eu não esperava. A Rosane Svartman me procurou para fazer a primeira série para celular do Brasil, da Oi TV Móvel. Isso em 2006. Era uma série de ficção. Ela me convidou para fazer um personagem de ficção para me dirigir. E aí eu anotava as situações que aconteciam na minha locadora. Falava, as mais absurdas do mundo. Falava, um dia eu vou fazer um filme sobre essas histórias aqui. Coisas assim, ia para transar com a namorada atrás do balcão, pagava DVD com maconha, coisas assim, surreais que eu achava engraçado. Falei, cara, um dia eu vou filmar isso, fazer um filme. Quando ela me convidou, eu topei e fizemos essa série para celular. A minha sorte foi que, depois que passou no celular, ela deixou o material comigo, livre para mim poder usar. E eu tive sorte que os atores que participaram dessa série depois começaram a ficar muito conhecidos. O protagonista era o Matheus Solano, tinha o Gregório do Vivier, tinha a Carol Chalita, tinha a Karine Telles, vários atores que estavam começando ou que estavam ali no início de carreira, depois que começaram a bombar e com isso a série começou a bombar também na mídia, na internet. Aí eu lancei o DVD, aí os DVDs se esgotaram, aí as televisões começaram a convidar para exibir e a coisa meio e começou a transitar nas várias mídias. Até brinco que até no Camelô foi fenômeno também de vendas. Lá no Camelô deu um lotado de DVD do Balconista. Até saiu uma matéria no Globo, depois de Tropa de Elite, o novo hit dos camelôs é Matheus o Balconista. Mas foi uma brincadeira, eu filmei dentro da minha locadora, filmava tudo em uma noite só, fazia 12 episódios de 5 minutos em uma noite, eu não tinha dinheiro. Apesar de ser para Oi, a gente tinha muito pouco dinheiro. Então era quase em tempo real, eu filmava um plano sequência para não precisar editar, usei atores de teatro para poder improvisar, então era uma coisa, uma brincadeira que deu certo. Muito certo. Você falou logo no início dos cineastas, principalmente cineastas estrangeiros que o influenciaram e dos grandes cineastas brasileiros. Quais foram os mais importantes para você? Eu acho que cada fase da minha vida, eu acho que é que nem música, qual é a sua música preferida? Eu acho que cada fase que você vive, você tem o seu filme preferido, você tem o seu diretor preferido e você vai mudando como pessoa e eu acho que também o seu gosto também vai mudando, vai se aperfeiçoando. Posso dizer que hoje, assim, eu gosto muito do cinema francês. É um tipo de cinema que me agrada muito, assim, em meus filmes eu sempre tento fazer próximo ou influenciado pelos cineastas franceses. Mas aqui no Brasil, eu gosto muito também desse cinema mais cru, esse cinema quase que misturando com um documentário, um cinema verdade, uma ficção. Por exemplo? Cidade de Deus, por exemplo, é um filme que me influenciou muito, entendeu? Apesar de todas as polêmicas, de gente gostar, de gente não gostar, eu acho um filme que acertou em todos os sentidos, o roteiro é muito bom, a fotografia é muito boa, os atores são muito bons, a trilha sonora é muito boa. Eu, inclusive, fiz um documentário, o Cidade de Deus, dez anos depois, e pude conhecer mais profundamente toda essa história desses bastidores, e é um filme que realmente eu acho incrível a sua realização, apesar de tudo, dos defeitos que ele tem, eu acho que as qualidades dele também soltam os olhos. E documentário também eu gosto muito, também, sabe? É uma coisa que eu estou sempre vendo, pesquisando, descobrindo novos documentaristas. Tem um cara de Brasília chamado Adirley Queiroz, que ele é da Ceilândia, e ele faz um cinema que eu nunca vi igual. É um cara que era ex-jogador de futebol, que não faz faculdade de cinema, é um cara que me influencia muito também, mas ele traz uma experiência de vida muito forte, eu acho que isso também é muito rico. Eu acho também muito interessante o que acontece nesse momento, é que em função do streaming, a gente está podendo assistir a séries e filmes de vários países do mundo, eu já assisti um filme da Etiópia, séries de palestinos, de judeus, de poloneses, de chineses, de malaios, enfim, indianos, os indianos têm uma grande produção, parece que essa coisa ficou mais evidente, não é algo concentrado apenas em Hollywood e no cinema francês? Então, eu acho que o cinema mundial é muito rico, só que só chega aqui no Brasil, só basicamente o cinema americano, domina os cinemas, domina a televisão e alguma coisa, pouca coisa do resto do mundo, só que a gente não tem noção de como é rico o cinema desses outros países, como existe esse cinema bom em países que você nunca ouviu falar, inclusive, sabe? Na minha locadora eu tive a chance de ver esses filmes, como eu te falei, foi uma escola e agora com a internet mais do que nunca, você consegue ter acesso agora a qualquer filme, a qualquer lugar do mundo de uma forma muito fácil, rápida e barata, então eu acho que essa nova geração já nasce com essa vantagem sobre a gente, de poder conhecer todos esses cinemas com um simples clique no computador. Você é diretor, roteirista e produtor, como é que se relacionam essas funções em você? Na verdade, eu sou mais produtor e diretor, roteirista não sou muito não, na verdade, eu roteirizo mais os meus filmes, mas eu não levo isso como uma carreira profissional. Produtor eu sempre fui, eu acho que desde que eu nasci eu sou produtor, desde a escola eu era o capitão do time, eu organizava as coisas, eu organizava as festas, eu fazia, sempre tive esse jeito empreendedor e sempre era um cara meio líder, eu sempre trazia a responsabilidade para mim, eu acho, os dois desenvolveram isso muito em mim também e o diretor foi uma coisa que veio depois, que é uma vontade também de criar, de fazer a arte, o produtor está muito ligado só ao cara que resolve os problemas e bota o dinheiro, eu me incomodava profundamente isso, eu queria também ser o artista, eu também queria criar, eu também queria pensar um jeito diferente de contar aquela história e aí eu tenho desenvolvido isso de alguns anos para cá, mais, inclusive eu estou produzindo bem menos agora e dirigindo mais, é um desejo meu e isso aumentou, cada dia tem aumentado mais de querer fazer os meus filmes, mostrar o meu ponto de vista, mas eu adoro produzir também, eu acho que poder ajudar os amigos a fazer filmes, eu não consigo me ver sozinho, eu quero estar lá, mas estar levando todo mundo junto comigo, essa alma de parceria, eu acho que vem também dessa coisa de querer, e aí eu começo a produzir as pessoas para poder crescer comigo, está todo mundo junto, é uma coisa que é muito forte em mim, eu também não consigo deixar de ser produtor, então eu tenho produzido filmes de algumas pessoas, que eu tenho agora escolhido melhor, mais, feito menos filmes dos outros e produzo e dirijo os meus. A distração de Ivan chegou a ser exibida na semana da crítica do Festival de Cannes, isso foi uma consagração para você? Cara, posso dizer que ir para o Festival de Cannes é o que parar e ir para as Olimpíadas no Judô, sabe? É o maior festival de cinema do mundo, você está ali, por mais que for um curta-metragem, é uma coisa muito grande, você sente uma formiguinha ali dentro, é um lugar que você vê, é isso, você se abre para o mundo, pela primeira vez você imagina o seu filme sendo visto por países, vários países do mundo, não é só no Brasil, não é só no Rio de Janeiro, quando eu fiz o filme eu nunca imaginava que isso fosse acontecer, é um filme que mostrava o subúrbio do Rio, o bairro de Braz de Pina, nunca achei que isso fosse interessar a outro país, outras pessoas fossem querer ver esses filmes além dos cariocas, além do brasileiro, mas esse filme sem querer por acaso entra no Festival de Cannes e depois ele é exibido em mais de 70 países, isso é muito legal, você poder mostrar a sua história ali, o seu curtinho ali para um cara no Japão, um cara nos Estados Unidos, um cara na França, essa possibilidade aí de ganhar o mundo, eu acho que o Festival de Cannes possibilita isso, apesar de todo o glamour e tal, no meu caso não tinha glamour nenhum porque eu estava na Semana da Crítica que era uma amostra paralela e estava com curta-metragem, mas o filme, depois de Cannes, ele foi convidado para mais de 200 festivais pelo mundo e isso não tem preço, porque é muito difícil você conseguir sair do Brasil com o seu filme e Cannes é uma porta para isso, você está em Cannes, automaticamente você vai estar no mundo. Cavi, a cultura brasileira e o cinema em especial tem estado sob ataque em função desses tempos sombrios que a gente tem vivido aí do ponto de vista da política, qual é a saída na sua visão, como é que se devem comportar os produtores de cultura num momento como esse? eu acho que é isso que eu tenho tentado fazer, cada vez depender menos do governo, cada vez depender menos do Estado, poder ter uma independência da criação, você, quando faz um filme sem dinheiro público, você pode fazer o que você quiser, você tem uma liberdade sensacional, você tem pouco dinheiro, que é uma coisa ruim, diminui sua estrutura de produção, mas você tem uma liberdade de contar a história do jeito que você quiser, como você quiser, com quem você quiser, então eu acho que as pessoas têm que começar a pensar outros caminhos, o pessoal do cinema, além só desse caminho de edital, de governo, de Ancine, a gente fica sempre na mão deles e a gente tem que fazer sempre o que eles querem que seja feito, está acontecendo isso agora, então a partir do momento que você é um pouco independente, lógico que é importante também você ganhar edital, você está ali, mas você ter uma certa independência, você pode, nesse momento como a gente está vivendo agora, continuar filmando, todos os meus amigos que são independentes continuam filmando, quem depende de edital e de governo está quase dois anos sem filmar, porque a Ancine parou e agora veio a pandemia, então a gente está na mão desses caras, então a partir do momento que você cria o seu coletivo, você cria o seu método de produção, quando você se torna um pouco mais independente desse esquemão institucionalizado, você pode fazer o que você quiser e isso não tem preço, você ter que fazer filme moldado no que eles mandam a gente fazer, melhor não fazer, então assim, eu me considero um cara privilegiado, de conseguir continuar filmando, apesar de tudo, e contar só histórias que eu acredito, que eu gosto, que eu sou apaixonado e que eu sei que é isso que eu quero fazer para a vida, mesmo tendo que pagar conta todo mês aí, passando perrengue. Cavi, nesse momento de crise, de pandemia, isso ataca especialmente o pessoal que produz arte e, mais especificamente, cinema, para além de diretores, de produtores e roteiristas, todas essas pessoas que compõem as equipes de produção de filmes e que, nesse momento, estão obrigatoriamente paradas esperando que passe essa crise. Qual o conselho que você dá a essas pessoas? Que saída elas podem ter nesse momento? Então, a gente está vendo esse momento muito difícil, porque o cinema, apesar de lidar com muito dinheiro, esse dinheiro fica na mão de poucos, como sempre, como a gente vive nesse mundo capitalista. E tem a galera da pesada, que a gente chama, que são os técnicos, que é o pessoal do maquinário, os eletricistas, essa galera que, talvez, o cinema não seja tão arte para ele, seja peso pesado, seja mão na obra mesmo. É essa galera que está mais prejudicada, porque essa galera vive do dia a dia. Ela depende de pagar as contas daquele filme que ele está fazendo agora. Então, a gente, sem poder filmar, a galera está sem receber, é tudo freelancer, entendeu? Inclusive, eu e o Filó criamos um grupo chamado Cinema Pão e Amor, que a gente está reunindo aí, cestas básicas, e já convidando grandes produtores de cinema para doar cestas básicas de dinheiro para ajudar a galera menor, a galera maquinista, que a maioria dessas pessoas vivem nas comunidades, são mais pobres. A gente já conseguiu uma série de doações, já teve uma doação de 150 cestas básicas, a gente pretende que isso cresça, aumente, e mais gente colabore e ajude para colaborar para essa galera enquanto não está dando para filmar. Está difícil. Mas você tem algum conselho para essas pessoas quando elas obedecendo ao isolamento social permanecem dentro de casa, o que elas têm que ver? Cinema? É, cara, eu acho que a solução, mais uma vez eu falo e repito, é juntar forças, entendeu? É isso. Eu ligo para uma pessoa que liga para outra pessoa, aí eu ligo para o Filó, que o Filó já liga para outra pessoa. Essa rede de contatos faz você estar antenado e começa a chegar ajuda das pessoas, de tudo quanto é lado, informação também que é importante. Então, acho que mais do que nunca a gente precisa estar unido, a gente precisa juntar forças, a gente precisa estar antenado aí na internet, saber o que está acontecendo. Por exemplo, tem uma ajuda aí do edital da Netflix, tem uma ajuda da Secretaria de Escultura também, está sempre pipocando oportunidades, a gente tem que estar sempre ligado para conseguir aproveitar isso e a gente conseguir seguir com essas ajudas. E a esperança de que esse seja um subproduto positivo desse coronavírus, que ele ajude as pessoas a estreitarem a sua solidariedade, concorda? Com certeza. Eu acho que se a gente for pensar num legado positivo, é esse, é unir forças, é voltar, estar junto e valorizar, estar junto, valorizar a parceria, valorizar o coletivo. acho que isso aí é um ponto positivo que provavelmente a coronavírus está trazendo para a gente nesse momento. Muito obrigado por compartilhar conosco toda essa sua grande experiência e esse espírito de generosidade que o anima nesse momento em que a gente precisa tanto disso. que o anima Tchau, tchau.